Boa tarde a todos e todas. É bem interessante, sempre uma oportunidade de a gente poder expor o que estamos pesquisando perante os colegas. Desde o ano passado, quando eu entrei no doutorado, eu venho buscado afunilar a questão da minha pesquisa. A minha pesquisa, a proposta inicial da minha tese, é a filosofia como jogo. Então, eu estruturei o início da minha pesquisa a partir de autores como Nietzsche, Ruizinga, Gadamer. Mas, à medida que eu fui avançando, eu percebi que o que talvez necessite de um aprofundamento é a própria noção de jogo, antes de tratar da própria filosofia como sendo um jogo. No campo da antropologia e da sociologia, já existem abordagens razoavelmente bem feitas e amplas, extensas, sobre a questão do jogo. Mas, dentro do campo filosófico, há ainda, creio eu, espaço para um trabalho um pouco mais aprofundado sobre essa questão. E é incrível que ele é bastante restrito dentro do campo filosófico quanto à abrangência do campo de estudos. Deixa eu me explicar. Dentro do campo filosófico, os autores que trabalham na questão do jogo são, na sua grande maioria, ex-alunos ou que tiveram influência do pensamento de Heidegger, como é o caso do Gadamer e o caso de Eugen Fink. Ambos são reconhecidamente os que trabalharam mais a fundo a questão do jogo. Também, para poder dar um encaminhamento filosófico à questão do jogo, talvez seja necessário fugir um pouco daquelas questões já trabalhadas no campo antropológico e sociológico, que são, por exemplo, o jogo enquanto normas, o jogo como um modo de relação dos seres humanos, o jogo em oposição com a questão da seriedade, o que é sério, o que é jogo. Isso talvez não contribuiria muito para se avançar na questão do jogo. Na medida que eu fui avançando na pesquisa, eu percebi um caráter que pouco é mencionado. Após descobrir esse caráter pouco mencionado, eu vi que Heidegger já o mencionava, que é a questão da relação de jogo e transcendência. Heidegger vai investigar a questão do jogo como uma forma de interpretação da transcendência e também da compreensão do ser. Isso ocorre no período posterior a ser e tempo. Heidegger oferece uma série de preleções, e nessas preleções ele busca aprofundar as questões iniciadas em ser e tempo. De certa forma, todas essas questões da época estão subordinadas àquilo que é iniciado em ser e tempo. E na primeira preleção dele, depois que ele retorna de Marburg, e que depois foi publicada como introdução à filosofia, ele dedica um capítulo de cerca de 15 páginas intitulado O Mundo como o Jogo da Vida. Nessas 15 páginas estão o que há talvez de mais importante que Heidegger tenha falado sobre a questão do jogo. Ele, até o ponto de minha pesquisa, não encontrei algo que assinalasse uma continuidade do tema para o Heidegger, parece que foi um tema momentâneo, mas é certo que essa exposição heideggeriana foi decisiva para Gadamer e também para Fink nos trabalhos vultosos sobre a questão do jogo que eles desenvolvem posteriormente. Eu diria que boa parte das teses sobre a questão do jogo desenvolvidas por Gadamer e Fink já estão presentes nessas 15 páginas que Heidegger apresenta na pré-eleção de inverno de 1828 a 1829. Eu vou ler um pouquinho para dar continuidade. A questão do jogo, assim como quase todos os temas trabalhados por Heidegger no período de ser e tempo, estão subordinados à questão do ser e de como o Dasein, o ser aí humano, mesmo finito, limitado, imerso em sua temporalidade e certo de sua morte, se compreende em seu próprio ser. A questão do jogo foi introduzida no contexto de continuidade das questões iniciadas em ser e tempo. Heidegger entende que a relação do humano com o mundo, seu modo de compreensão como abertura e seu caráter geral de mundanidade estão vinculados à transcendência, a qual se revela no mundo por intermédio do ser aí. Em ser e tempo, o humano é apresentado como um ser à parte, não simplesmente uma coisa entre outras coisas, porque estando aberto às possibilidades inacessíveis aos demais entes, questiona o sentido de sua própria existência. O ser aí é aquele para quem sempre está em jogo o seu próprio ser e assume seu comportamento no sentido de ser no mundo como ser na totalidade, ultrapassando os limites da onticidade. Há um vínculo privilegiado entre ser aí e mundo e é nessa relação que se fundamenta a abertura em que o mundo se dá e em que pode ser acessado em suas possibilidades constitutivas. Mundo é basicamente aquilo que se abre para o ser aí. É a abertura para o âmbito em que o humano vive, efetiva a sua existência e com o qual sempre está em relação. Nessa constituição de mundo pela abertura, a condição do existente humano se revela pela compreensão de ser e pela transcendência, que é uma propriedade e peculiaridade do ser aí que se institui concomitantemente com a formação de mundo. Nessa perspectiva, Heidegger aponta, abre aspas, ser no mundo é a estrutura da transcendência, da ultrapassagem. Quem transcende e ultrapassa? O que é transcendido e ultrapassado? O ente que ultrapassa é o ser aí. Aquilo que é ultrapassado é o ente na totalidade. Isso em direção ao que a ultrapassagem acontece é o mundo. Para Heidegger, é sempre necessário sublinhar que o ser aí desempenha esse papel onde acontece a abertura e a compreensão de ser. No momento da abertura, no momento da compreensão de ser, para Heidegger, o ser aí já se encontra em um jogo. Isso que se abre é, para Heidegger, o jogo da vida. Expressão que ele vai importar lá do próprio Kant, mas que, no momento, não temos como retroceder pelo tempo bastante curto. Para Heidegger, mundo designa o jogo que a transcendência joga e no qual todo ser aí fático se coloca em uma dinâmica de jogo, de um tal modo que ele sempre tome praticamente parte no jogo de uma forma ou de outra durante a sua existência. Na prelição de 1928-1929, o conceito de jogo é apresentado como intimamente vinculado à noção de transcendência e à compreensão de ser, pois o existente humano se move pela compreensão de ser, traço que torna possível nossa relação com os entes, com nós mesmos e com o mundo. Abre aspas. A totalidade do ser compreendido a cada vez no ser aí, em especial o caráter dessa compreensão e organização do compreendido, o ser no mundo em geral, em suma, o mundo tem o caráter de jogo. Essa frase, eu acho que sozinha, ela dá um pontapé inicial, tanto na tese de Gadamer sobre o jogo, que entende o jogo como compreensão, como um modo de compreender, como também, quando ele diz o mundo tem o caráter de jogo, dá também um pontapé inicial na tese do Fink, onde escreve 400 páginas, um texto chamado O Jogo como Símbolo do Mundo. Continuando. Segundo o Reis, em artigo intitulado Heidegger, a transcendência como jogo, o transcendental não é propriamente uma noção de teoria do conhecimento, e nem mesmo prioritariamente relacionado com o conhecimento e com a representação. Transcendental diria respeito a tudo que pertence à transcendência. O conhecimento transcendental é conhecimento ontológico, e a expressão jogo da vida torna-se um ponto de partida, não só para explicar a noção de jogo, mas principalmente para fornecer um sentido amplo e metafísico de como pode ser conceituada a transcendência. Na minha opinião, quando Heidegger trabalha essa questão, visando esclarecer a transcendência, a transcendência ainda fica pouco clara, como Heidegger usa o termo clareira, mas ao redor da clareira você não consegue enxergar muito distante, porque a mata vai ficando densa. Mas, apesar de usar o jogo para tentar esclarecer a transcendência, eu acho que o que fica mais esclarecido é o próprio jogo, com as características que vou tentar aqui elencar. Ao conceitualizar a transcendência a partir da noção de jogo, Heidegger faz uso de uma via peculiar, que confere ao jogo um sentido amplo e metafísico, ainda não visto na história da antologia. A própria noção de jogo também se afasta de sua compreensão usual, para ser exposta na perspectiva de um significado mais originário e, ao mesmo tempo, mais amplo. Assim como se passa com o ser aí, o jogo e o jogar nunca estão previamente determinados, porque há sempre um caráter contingente, mutável e de instabilidade presente em seu fluxo e conjunto de regras. O jogar, segundo regras, não é uma relação imediata e nem resume o modo de ser dos jogadores. É necessário apontar algo mais originário que Heidegger aponta como relacionado a uma alegria, Freud, que move o jogar, porque o ser aí se constitui por uma indisposição afetiva, a qual é essencial para a compreensão do fenômeno do jogo. Muitas vezes o jogo é relacionado a normas e métodos e, no nosso último encontro do grupo, foi me perguntado se eu pretendia trabalhar o jogo com o método. Nessa perspectiva, não é o jogo que é um método, mas o próprio método sempre surge, nessa leitura, no interior de um jogo. Todo método, todo sistema de normas surge no interior de um jogo. e não o jogo que seria propriamente um método. De acordo com o caráter fundamental, jogar é estar dominado por uma disposição, estímulo, um estado de espírito, porque não se joga porque existem jogos, mas porque se está afinado e dominado por uma tonalidade afetiva, por uma alegria própria do estar em jogo que se joga. Essa é uma contribuição que eu acho bastante interessante. O jogar para o Heidegger é, antes de tudo, um estado de espírito, uma disposição. Isso vem se somar também a outras disposições já mencionadas anteriormente por ele, como a questão da angústia e do tédio. Então, o estar em jogo, ou o tédio, ou a angústia, são maneiras que proporcionam, do modo de ser do Dazar, que proporcionam a experiência da abertura. Heidegger lembra que o entendimento comum não percebe o jogo originário da transcendência e se horroriza quando lhes sugerem que a existência humana está disposta em uma condição que não é pautada pela segurança de normas e regras fixas. Abro aspas, entregar a existência humana a um jogo? Colocar o homem no jogo da existência? Responde ele, de fato. Mas isso porque, num sentido amplo, abre aspas novamente, jogo é tudo menos uma brincadeira, tudo menos um mero jogo em oposição à realidade. Na transcendência, não há absolutamente essa diferença entre jogo e realidade. Fecha aspas. O jogo também não é um simples comportamento fático, é antes aquilo que se encontra velado e que permite esse comportamento. O que está em questão para Heidegger não é um jogar com os entes, mas um jogar o ser, pôr o ser em jogo. Heidegger aponta quatro características capazes de acentuar a unicidade e mobilidade do fenômeno. Primeira, ao se estruturar livremente, o jogar cria para si sua própria consonância interna. Eu acho isso bastante importante. Então, o jogo cria uma conformidade interna que valida a si mesma. Dois, apesar de ser partícipe de um livre formar, quem joga não está solto, mas atrelado a um circuito interno, porque jogar, precisamente, é uma vinculação, é um estar vinculado ao modo formador do jogo. Três, O jogar é um acontecimento originário e não um acontecimento em relação ao objeto, porque estar em jogo é sempre anterior ao que permite comportar-se em relação a algo. Quatro, o jogar foi determinado como ultrapassagem doente, porque o ser no mundo já sempre se lançou para além doente e o envolveu em seu jogo. Nesse jogar, forma-se, pela primeiríssima vez, o espaço. O espaço mesmo no sentido real, no interior do qual encontramos o ente. Com isso exposto, pode-se afirmar que o jogar é, para Heidegger, um fator originário, capaz de expor a fundamentação dos ordenamentos, dos sentidos e dos vínculos que se efetuam pelo ser aí ao ser no mundo. Trata-se de jogar o ser, de estar no acontecer que forma o ser, sendo que nosso comportamento para com os entes, para com o mundo e para com nós mesmos, está sempre no interior de uma espécie de jogo que efetiva a si como ordem e espaço próprios. Seria isso? Só gostaria de fazer uma observação. Isso, para mim, é um ponto de partida e não um ponto de chegada da reflexão. Eu acho que há muito mais elementos, por exemplo, para trabalhar a questão entre jogo e transcendência, no sentido de que o jogo se mostra como uma disposição para a transcendência. No interior de todo jogar, de todo jogo, há sempre uma busca por extrapolar limites. Transcendência no sentido de ultrapassar, extrapolar, expandir, de ir além. Desde a simples brincadeira da criança, ela quer ultrapassar aquele espaço natural, ordinário, e que está ali. ela busca uma outra experiência, um outro espaço, uma outra relação com o mundo, mesmo na simples brincadeira. Era isso. Obrigado, Fernando Schuch. Gostei muito também da tua exposição e vou jogar contigo. Então, vou tabelar agora. A minha tabela se faz com duas perguntas. Primeiro, tu fiz uma referência à Heidegger, que teria retomado essa expressão, jogo da vida, do mundo da vida, de Kant, é isso? De Kant. Isso é interessante. Talvez seria interessante você explorar. Não precisa explorar aqui. Sim. Eu não tinha consciência disso, e é legal. É uma novidade nesse jogo. A minha pergunta é assim, eu ainda acho que é uma sedução heideggeriana, mas está bem, está tudo bem. O jogo, na verdade, ele institui uma experiência de transcendência. Isso que tu está querendo dizer. E essa é a grande sacada, a intuição que está em Heidegger. Ou seja, o jogo nos faculta fazer alguma coisa que nos faz sair da realidade, mas, ao mesmo tempo, não sair da realidade. Bom, a minha pergunta é, olha só, eu acho que esse é o ponto central. Então, essa experiência de transcendência que o jogo possibilita, ela pode ser uma alienação. pode ter um jogo em que você se aliena da realidade. Sei lá, nós pensarmos que, como disse a Marta Medeiras, a solução do Brasil hoje estaria nos pés da turma que está jogando bola aí. Então, o jogo com uma alienação, na verdade, da realidade. Por outro lado, o jogo também com uma experiência de completude, de humanização, e você, talvez o link, o que teria que se explorar, o que significa desdobrar o termo transcendência, o jogo com uma experiência de transcendência, que eu acho que é isso que você disse no final. Consonância interna é um acontecimento originário e uma ultrapassagem doente. Ou seja, tem que esmiuçar o que significa essa experiência de transcendência. Eu acho que você disse isso no final, mas eu queria que você comentasse um pouco mais disso. Seria, na verdade, a experiência filosófica? Sim, também. Para o Heidegger, a própria transcendência seria um jogo. A experiência toda da transcendência é um jogo. Mas o jogo também, se nós vamos pegar experiências reais de jogo, nós vamos ver que ele é bastante ambíguo. Ele tanto leva à alienação como leva ao próprio ultrapassamento de limites. Não tem como não fugir disso. No campo da filosofia, e talvez eu me volte novamente após resolver esse problema justamente para o campo da filosofia, a filosofia, ela busca sempre esse ultrapassamento no campo da compreensão, do conhecimento. Ela quer aquilo que ainda não está dado nesse campo. Então, talvez a minha pesquisa se volte justamente para buscar entender como a filosofia é sempre movida por essa vontade de transcendência, de ultrapassar limites dos conhecimentos. Heidegger coloca a experiência da transcendência na origem, mas eu acho que também ela está como meta. E isso eu tenho vontade de trabalhar. A transcendência como um alvo, e não somente como aquilo que se abre originalmente como campo. é um alvo, e eu tenho vontade de trabalhar. E eu tenho vontade de trabalhar.